Enamoram, seus olhos sempre me Uma canção de amor Perfume feminino Por favor, não machuques mais o meu coração Eu não tenho em minha vida nada de má intenção E nem quero ser o seu brinquedo, a sua diversão Não me trate igual menino que perdido vai sem direção Não me digas que não Não me digas que não Eu vou ficar contigo mesmo proibido Não digas que não Não me digas adeus Não me digas adeus Os seus olhos não entrem Que os teus lábios sentem o mesmo que os meus Ai, 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 não machuques mais o meu coração Eu não tenho em minha vida nada de má intenção E nem quero ser o seu brinquedo, a sua diversão Não me trate igual menino que perdido vai sem direção Não me digas que não Não me digas que não Eu vou ficar contigo mesmo proibido Não digas que não Não me digas adeus Não me digas adeus Não me digas adeus Os seus olhos não entrem Que os teus lábios sentem o mesmo que os meus Quero ficar contigo mesmo proibido Não digas que não Não me digas adeus Não me digas adeus Não me digas adeus Quem não diga mais ist Obrigado.